A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá no barra onde eu moro é em frente a casa minha Eu estou apaixonado por uma moreninha Ela é casada mas me faz busquinha O marido dela sai e deixa ela sozinha Aí eu chego lá, vou final na campainha Entro na porta da sala, vou sair lá na rodinha Pego na mão dela, ela aperta a minha Eu dou o cheiro no cancote da vizinha Hoje eu tenho cheiro na vizinha Mas 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 hoje eu tenho cheiro na vizinha